Vamos conversar com vocês hoje sobre o tratamento da cardiopatia. Nós vamos conversar pela angina estável e também de todas as cardiopatias isquêmicas crônicas. Por exemplo, um paciente que foi revascularizado há alguns anos atrás, outro que fez um jogo antigo, outro que teve um corte de recepção. Então, de forma que uma vez que o paciente tenha tido uma doença isquêmica do coração, ele para o resto da vida vai ser um corte de recepção de psiquêmica crônica. E se o paciente nessas condições, se ele tem uma placa estável, mesmo que seja uma placa que provoque isquemia aos esforços, vai se for sempre aos mesmos esforços, é uma angina estável. Esses pacientes, se usarem quatro drogas, a principal delas é aspirina e um paciente que teve infarto. Ele diminui em 30% o risco de apresentar outro infarto. As estatinas, pode ser qualquer estatina. Pode ser a simvostatina, que tem no curso de saúde, pode ser a ruso-vostatina, a provostatina, enfim, a pivostatina, qualquer estatina liberada pela Anvisa, ela pode ser usada na dose maior que possível. A simvostatina é 40 miligramas. E assim por diante. Os beta-blocadores são outras drogas importantes, porque o portador da cardiopatia isquêmica, ele tem um coração simpático autônico. Então, o beta-blocador ajuda a prevenir a ritmida e diminui o consumo de oxigênio do miocardio. Além de ser antiarrítico, naturalmente, prevenindo, então, a fibulação ventral. O e-cobrar, além de eles diminuírem o trabalho do coração pela base de natação, reduzindo a pós-carga, eles melhoram a função endotelial. Eles diminuem o estresse oxidativo das células endotelais, facilitando maior estabilidade na placa. Os portadores de cardiopatia isquêmica cronólica, que usam essas quatro drogas, eles têm uma segurança muito grande. Há mais que demonstrado que essas quatro drogas, às vezes um paciente que apresenta a lesão em duas coronárias importantes, se ele usar essas drogas, ele tem um prognóstico semelhante, ou até melhor, se fizer a angioplastia, nessas duas placas, eles não. De forma que o tratamento clínico da cardiopatia isquêmica crônica atual, ele é muito eficaz. Se o paciente tem dor aos esforços, então, a angina, ele pode usar também o nitrato, que esse nitrato vai ajudar ele a fazer uma maior quantidade de esforços, sem ter isquemia. A dor da angina estável, ela é provocada, porque durante a isquemia, se a fibra cardíaca continua trabalhando, e ela tem necessidade de um aporte maior de glicose ou oxigênio para desenvolver o ciclo de crepes, e esse aporte não chega, porque tem um estreitamento na coronária, que o coração começa a lançar a mão do metabolismo anaeróbico. O catabólico do metabolismo anaeróbico é o ácido lático. O acúmulo de ácido lático no interstício cardíaco vai estimular as fibras sensitivas do coração que vão perceber essa redução do pH do tecido cardíaco e vão levar informações aferentes até o cérebro, que vai interpretar aquilo como uma dor constritiva, retroesternal. Pode ser também queimação. Essa dor, o paciente sentindo a dor, ele interrompe o esforço. A hora que ele interrompe o esforço, cessa o metabolismo anaeróbico, e o sangue volta a fluir em quantidade suficiente para fazer a lavagem desse ácido lático, e a dor vai passando. Então, a glicina estável é uma dor que começa em crescendo e termina também em decrescente, que é nitidamente relacionada ao esforço. Hoje, não vou agora, eu tinha uma paciente, essa paciente, ela apresentava uma angina estável, era bastante nítida, bastante clara em sua hora dela. Se ela fazia esforço, ela sentia a esfinéia, a esfinéia pode acompanhar a angina, porque aquelas fibras que estão esquemeadas não descolarizam, não relaxam nem contraem. Então, o paciente pode apresentar também uma insuficiência cardíaca alta, pode apresentar a esfinéia e dor aos esforços. O paciente para a dor passa. Essa paciente, ela usava, inclusive, no nitrato, para tentar, e tinha uma vida praticamente normal. O paciente que apresenta uma angina instável, significa que, além da placa de ateroma, aqui é um margem angioscópico, com a placa de ateroma, e aqui vermelho, é um coágulo, subobestrutivo. Então, todo paciente que apresenta uma dor isquêmica do coração, sem relacionar a uma aumenta da atividade física, é uma angina instável, pode até interromper o chão, não tem sido muito a noite. ela pode ser provocada na angina instável, exatamente por esse trombo que libera a trombocina A2, o endotério lesado libera também a proteína, e essa coronária fecha. Ela fecha, começa o metabolismo na aeróbica, que não tem glicose, oxigênio, protoporos, sem estrelas, vai acumulando ácido ácido, vem a dor, mas, ao mesmo tempo, acumula a adenosina de poço ácido, que não está sendo retransformada no símbolo, em prévio em ATP. E a adenosina é altamente glicose de lavadura. Até que a quantidade de adenosina se suplenta, a som glicose construtora e o trombocina da diuterina, a coronária abre, o sangue volta a fluir, vai lavando o resto lático e a dor vai passando. Então, também, da angina instável, é uma dor indecrescendo e indecrescendo. Só que ela não tem relação com as coisas. E dura um pouco mais do que a angina estável. A angina estável, o pessoal para, rapidamente, ela vai se sentindo. A angina instável, ela leva mais um tempo e, geralmente, ela é provocada por um trombo em cima de uma placa que restringe mais a obstrução e mais grave. O tratamento da angina instável, nós usamos aquelas quatro drogas e acrescentamos mais três. Nós vamos acrescentar o clube do agrel, que é outro antiagregante que vai ajudar também as meninas. Nós vamos acrescentar o nitrato para dilatar a coronária, porque o tomor de sânio biotelino tende a fazer uma constrição sobre aquele trombo do agrel, então ele trata a ajuda a manter a coronária aberta ou até abre se ela está fechada. E nós vamos entrar também para a enox aparina, para a enox de baixo peso no recorrer, porque se tem um coágulo, esse coágulo tende a aumentar. Então nós temos que inibir a cascata toda assim. não só a fome plaquetária, como também a cascata com a coronária. No caso aqui, esse é o tratamento da angina instável. E 80, 90% das vezes com essas drogas nós conseguimos estabilizar o paciente. O paciente ele deixa de ter dor desencadeada, ele pode então, dependendo da gravidade dele ser estudado com a semicoronarografia, ser estudado ele ativamente. Ou então, se o paciente tem menos fatores de risco, depois que estabilizar a angina, depois de uma semana, a gente já pode se despedir emoxaparina, ele continua usando as outras drogas. Ele pode ser submetido a um teste de ergométrico. Se der positivo com um esforço grande, ele continua com o tratamento como se tivesse uma angina restável. Se por acaso ele evoluir, continua tendo dor apesar do tratamento, que seria em várias estatísticas, às vezes menos de 10%, ele vai ser submetido a uma semicoronarografia e se necessário um tratamento em vazio. Tudo bem, deu para entender a angina restável? por outro lado, se nós não tratarmos um paciente com a angina instável, 90% deles vai evoluir para o infarto neocardial. E se evoluir para o infarto neocardial, metade deles vão morrer antes de chegar à nossa escola. Eles vão ter uma morte súbita, geralmente pela ritmia ou mesmo pela gravidade do infarto. Tudo bem, ficou claro? Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta? Tudo certo, professor. Vocês perceberam como é importante a gente identificar uma angina instável? Eu sinto que tem fator de risco. Qualquer dor que ele tiver do umbigo para cima do marido para baixo até prova do contrário é a angina. É claro que a angina tem umas características que ela não é implantada, que ela não dura mais do que uns minutos. Se ela durar mais do que 15 minutos, a mãe é a angina, já é em parte. É o já necrose de célula cardíaca. Então, tem umas características clínicas que pela endomineza dá para a gente caracterizar bem ou até excluir. Procente que tem uma dor torácica que piora com a inspiração e piora com a movimentação do tórax, é claro que não deve ser uma dor cardíaca. Então, entra no gegrosso diferencial aí, as patologias do tórax pode ser também uma hernia gáscoa, uma hernia dozena, pode ser uma colitismo, pode ser uma concreta, isso é uma série de patologias que podem fazer parte de uma diferença com o espasmo de zúrpulo, que melhora também quando se trata de um nervo. Mas, geralmente, pela endomineza bem feita, dá para caracterizar. Se nós não somos capazes de excluir um anjinho instável, nós devemos tratá-la como se fosse, porque se nós não tratarmos um anjinho instável, 90% vai evoluir para o impacto. A diferença é que nós tratando adequadamente, 80% ou mais vai estabilizar, não vai evoluir para o impacto. Bem, um paciente que apresenta uma dor no peito, chega no consultor, a gente faz o eletrocardograma, não tem supra-desveragem segmento ST, mas nós dosamos marcadores do necrose, eles são positivos, mostrando que já houve necrose no biocardio, é chamado infarto no ST, é aquele infarto que não atinge o epicárdeno. Como a irrigação coronária vai do epicárdeno no biocardio, muitas vezes nós temos um infarto com a suboclusão coronária, ou mesmo no oclusão total, mas o paciente tem uma circulação colateral razoável, e só necrosou o endocardio, então não vai supra-desvelar o segmento ST, mas já vai ser um infarto, se tem marcador de necrose positiva. Esses pacientes com infarto no ST, na verdade é um infarto que nunca enfrentou, é um infarto que iniciou com a genestade e vai evoluir para o infarto. Então, esse paciente é mais grave. nós vamos usar a mesma medicação da genestade e vamos providenciar uma cime coronaria grafia o mais rápido possível, no máximo até 36 horas depois. Essas são as reconevações de todas as diretrizes. E também, se for possível, nós podemos trocar o clope de abril por tiroxidrato e adxiximar. Essas drogas que liguem a brinco proteína 2B3A da plaqueta, elas têm uma vantagem em relação ao clube do abril. Se o paciente faz o assino incomodado e necessita fazer uma cirurgia de revascularização, nós temos que esperar cinco dias para que o biograma seja limitado. Senão, o paciente vai sangrar mais durante a cirurgia e no pós-operatório. E no caso, se nós usamos o tiroxidrato ou de 6,9, com 24, 48 horas depois, ele vai poder ser operado e não vai ter risco de hemorragir. Mas, na prática, essas drogas e adxiximam proteína, elas são intravenosas e são caras. O que o SUS paga não dá para cobrir. O SUS paga para tratar o infarto não dá para cobrir essa droga. Então, na maioria dos hospitais aqui no Brasil, nós usamos o mesmo propietário do infarto no ST em questão de viabilidade. Tudo bem? Alguma pergunta? Entenderam o que é o infarto no ST? Não. se o paciente chega no pronto-socorro e tem um infarto no ST, vocês dão os parabéns para ele. Parabéns, senhor, teve um infarto no ST, fechou a coronária, o senhor vai tratar agora e tem grande chance de ir pelo. Já o paciente que chega com um infarto no ST, vocês botam o pé atrás que ele pode ser mais perigoso de que um infarto já havia terminado. ele pode ser do que é um infarto que não completou e se completar ali na nossa frente não vai dar tempo de fazer angioplastia, cirurgia, não vai dar tempo de fazer nada. O paciente pode morrer na nossa frente. É um paciente que tem uma coronária subocluída. E se ela ocluir antes que a gente toma uma presença e nós não temos mais esse paciente precisosamente que vai morrer. então muito cuidado com o paciente com infarto no ST. É um paciente de grande risco. Tudo bem? Bom, então nós podemos passar o infarto a luz. Depois vamos para perguntar. Alguém esboçou alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Está tudo certo, professor. Então está bem. Então nós vamos ver então o infarto a luz do meu crédito que é uma produção extremamente grave e que é a maior causa de morte no mundo inteiro do adulto. Inclusive atualmente morre muitas gente de infarto do meu crédito que é de polícia. Muitos morrem sem chegar ao hospital. É aquela morte súbita. O paciente que tem uma morte súbita com adulto acima de 40 anos a gente tem que pensar realmente em um corpo agudo do meu crédito que às vezes não dá tempo nem do paciente sentir dor. Ele já tem isquemia, já tem uma fibrilação e já morre na hora. O infarto do meu crédito os fatores de risco principais aqui no Brasil isso é um trabalho clássico que foi feito aqui no Brasil esse trabalho foi feito lá pela equipe dos antipazoneses eles fizeram um trabalho que conseguiram fazer a participação de 51 cidades sem outros pais aqui no Brasil de morte a sujo no Brasil. Então isso aqui é um pouco da população brasileira. O fatores de risco não trabalham a razão de risco. eles pegaram um grupo de importados e pegaram um grupo de não importados equivalentes do mesmo sexo da mesma idade situações semelhantes e a diferença principal entre esses dois grupos foi o tabagismo quer dizer mostrando que o fatores de risco principal aqui no Brasil é o tabagismo em segundo lugar é pessoas que tinham glicemia elevada em terceiro lugar as pessoas que tinham a relação cintura-quadril alterada até eles foram mais generosas que colocaram 0,94 na verdade o homem é 0,90 a mulher é 0,85 se a gente considerasse isso por rigor provavelmente a relação cintura-quadril ocuparia o segundo lugar para ter risco histórico como a violência coronária o LDL elevado hipertensão lateral mesmo que em fundo menos de 5 cigarros por dia ainda é um fator de risco o LDL mesmo com aumentos de estresse diabetes médicos já o consumo de álcool 7 dias por semana mas no máximo uma dose ou um copo de cerveja ou um copo de vinho é um fator protetor não quer dizer que seja remédio para a gente deva estimular o doente a beber porque ele pode se formar o álcool não é remédio de maneira nenhuma mas se ele faz uso moderado de álcool a gente não restringe porque é um fator protetor como vocês estão vendo aqui tudo que é menos de um é um fator protetor renda familiar também maior do que 1.200 reais 1.200 dólares desculpa essa referência 1.200 dólares é porque tem trabalhos internacionais que usam esse parâmetro então vocês estão vendo que a renda familiar menor do que 1.200 dólares é um fator de risco e renda familiar maior é um fator protetor não tem dúvida que uma renda familiar maior proporciona uma qualidade de vida melhor então a qualidade de vida ruim pobreza predispõe um infarto e o HDL por esse arol elevado acima de 40 é um fator protetor então com isso aqui a gente vendo os fatores de risco que levam a aterosclerose e o infarto no card fica subentendido que no tratamento a gente tem que combater esse paciente nós temos que convencer o nosso paciente para afinar nós temos que convencer o nosso paciente de emagrecer a fazer exercícios tratar a hipertensão rigorosamente tratar a glicemia enfim evitar esses fatores de risco inclusive a qualidade de vida se ele consegue melhorar o máximo a qualidade de vida dele trazendo momentos de lazer enfim quanto melhor a qualidade de vida mais ele gosta de viver de viver menos riscos de infarto então o que mais provoca infarto no card não tem dúvida nenhuma que é a placa de Eterum essa placa de Eterum ela sofreu tendo uma instabilidade não está nem a ver a ruptura da placa basta haver uma discussão endotelial importante que pode então provocar o início da formação de um coágulo quer dizer a dupla assassina não é a placa de Eterum a placa de Eterum não conclui por si só um vaso sanguíneo mas o coágulo associado a placa é que a dupla assassina então esse coágulo é que tem que ser visitado ser formado a gente procurando estabilizar a placa de Eterum com estatina o que vai estabilizar inclusive uma droga também que ajuda a estabilizar a bioxpermina e tem uma outra droga também que é a coxicina são anti-inflamatórios que diminuem a instabilidade da placa de Eterum e é claro evitar excesso físico que o aumento do estresse no esforço físico extremo pode lacerar a placa de Eterum provocar a promoção de coágulo o uso agudo de muita gordura saturada aumentando o teor de gordura também pode estabilizar a placa de Eterum então uma vez que houve uma instabilidade de promoção com a água esse coágulo ocluiu a placa de Eterum a consequência vai ser então dessa oclusão total vai ser o importo agudo do meu crédito e 50% morrem antes de chegar no hospital e se o paciente for tratado com trombolese a mortalidade cai para 7 ou 8% e se for tratado com angioplastia a mortalidade cai para 3% mas infelizmente metade dos pacientes morrem antes de chegar no hospital e se por acaso ele chega à tarde quando não dá tempo de fazer transgólios ele vai perder uma boa porção do meu crédito que ele sobreviver e vai evoluir para a insidência cardíaca o coração vai dilatar com a insidência tanto da sua função sistórica como do meu crédito o diagnóstico do infarto agudo do meu crédito nós usamos três critérios se por acaso nós tivermos dois desses três critérios nós podemos fechar o diagnóstico com o quarto do meu crédito essa é a recomendação da organização de todas as diretrizes de cardiologia no mundo primeiro é a clínica é a dor é uma dor constritiva reta external é uma dor increscente como toda a dor esquema só que ela não passa depois de 15 minutos quando começa a haver necrose essa necrose vai liberar substâncias no exercício principalmente cilindros que vão estimular a fibra de resistência uma hora a intensidade que eu acho que eu acho que eu acho então depois de 15 minutos a dor aumenta de intensidade e ela depois de uma hora ela está insuportável geralmente ela pode ser acompanhada de apureza ela pode ir descontânea com o sol frio pode ter manifestações digestivas como o jogo maus às vezes até carré e o paciente sente um desconforto extremo uma dor terrível uma dor que vem acompanhada da sensação de morte eminente o paciente sente a sua gravidade e geralmente ele vai buscar uma dor ajuda em hospital angina instável nem sempre o paciente procura o hospital infelizmente muitas vezes uma dor passa e não chega a ser tão intensa o paciente às vezes a grande maioria dos pacientes com angina instável eles não vão no hospital logo que começa a morrer eles vão às vezes no outro dia ou vão para outra hora às vezes nem vão bem então a clínica do infarto é bastante sugestiva aquela dor reesternal que vem acompanhando a sensação de morte iminente de angústia como a dor intensa ela pode ser desencadeada no discurso físico como mostra aqui essa pintura fisométrica que mostra os dias saindo do estômago cheio lá do restaurante depois de ter comido mais ou qualquer outra coisa mais pesada ele sai do lugar quente para o lugar frio aquele choque entra mudança de temperatura eleva a pressão arterial acelera o coração está subindo aqui uma escadinha carregando peso e aqui ele apresenta coloca a mão em garra aqui na região reesternal essa mão em garra que é chamada de sinal de vivinho ele vai isso aqui também é bastante sugestivo de dor cardíaca se o paciente por outro lado ele fala que sentiu uma dor na ponta do coração e põe o dedo apontando exatamente na ponta do coração muito provavelmente não deve ser a dor esquímica do coração primeiro que a dor do coração não tem tamanho de uma corpo e tem tamanho de uma mão em garra por outro lado é uma dor do coração não é empontada é uma dor imprecendo uma dor empontada geralmente a morir das vezes na ponta do coração entre aspas geralmente é do âmbito esplêntico do colo a presença de gases e âmbito esplêntico do colo é chamada síndrome da flexura esplêntica então a dor cardíaca é característica que a gente tem que pesquisar bem nesse paciente é uma dor que dura geralmente mais do que 30 minutos 40 minutos o eletrocarbograma que é o segundo critério que a gente pode diagnosticar nós temos o supra desvelamento do segmento SCT mais de um milímetro e meio pelo menos duas elevações contíguas derivação contíguas V1 e V2 V2 e V3 V2 e V3 V2 e V3 V1 e VL são derivações anatomicamente contíguas se nós temos duas derivações com supra desvelamento mais de um milímetro e meio já importa a vida no meu pé nos primeiros momentos a concavidade do segmento SCT é para cima com a onda T positiva depois tende a ficar com a onda T negativa com a concavidade para baixo aqui nós temos um paciente que representa um supra desvelamento do segmento SCT em qual derivação que tem supra desvelamento vocês conseguem identificar que é o supra desvelamento na V4 tem V4 tem mais V5 não V5 tem V5 V6 não mas tem aqui V2 V3 a hora que V1 já tem um pouquinho já tem mais de um menino entre B então esse paciente tem um infarto vai de V1 até V5 ele tem um infarto praticamente anterior extenso tem como explicar novamente por favor a parte do eletrocardiograma eu perdi a internet aqui claro o eletrocardiograma nós vamos ter supra desvelamento vocês estão vendo nitidamente aqui o segmento SCT mais de um menino entre meia acima da linha de base o segmento SCT ele tem que ser na linha de base do eletro mesmo local onde estava aqui o PR onde estava onde começou o QRS essa é a linha de base se tivesse supra desvelado um milímetro e meio em duas derivações contidas como por exemplo você está vendo aqui tem um supra desvelamento já que um milímetro e meio aqui V1 V2 nitidamente um supra desvelamento 5 milímetros V3 V4 V5 são derivações contidas então isso aqui já é o diagnóstico infarto agudo no meu corpo se fosse D1 e AVL seria a parede lateral alta se fosse D2 D3 e AVF seria a parede inferior do coração sendo aqui nas precordais V1 V2 e V3 é anterocetical se pegou V4 é anterocetical se pegou até V5 V6 é anterocetical tudo bem deu para entender o que é supra desvelamento sim, professor obrigado paciente paciente com supra desvelamento então fica subentendido que esse paciente provavelmente tem par de neocleta o terceiro fator diagnóstico vai ser o marcador de necrose a célula cardíaca necrosada ela libera substâncias na circulação e essas substâncias quando presentes mostram que houve necrose de célula cardíaca o marcador de necrose ideal seria aquele que sempre que houver necrose ele vai mostrar porque 25% dos pacientes que apresentam infarto pode ter um infarto que não é CT 50% o elétrico não tem doer típica desculpa 50% pode não ter um elétrico para ter isso com supra desvelamento mas a lesão celular essa é inconfundível se houver lesão celular ele vai o marcador de necrose vai mostrar os marcadores de necrose o ideal seria aquele que só tem no meu card e nós temos duas substâncias que praticamente só existem no meu card uma delas é a fração mb da creatina o pós-requinase hoje a gente dosa não só fazer uma não só fazer uma letra floresta hoje a gente dosa com marcador monoclonal a gente a dose identifica a CKMV se a CKMV ela estiver aumentada quatro horas depois do início da dor não tem dúvida que o paciente tem parte do meu card ela só começa a ser levada depois de quatro horas menos de quatro horas o paciente chega no consultor com uma dor de duas horas de oração nós não podemos excluir a CKMV normal mas depois de quatro horas se a CKMV não estiver elevada não deve ser em parte do meu card a sensibilidade é bastante grande e a especificidade também principalmente depois de seis horas se o paciente apresenta então a CKMV elevada sem dúvida nenhuma ele tem em parte e se não apresenta o CKMV elevado provavelmente ele não tem em parte do meu card mas mais específico ainda que a CKMV são os troponinos os troponinos só existem no músculo cardíaco na musculatura lisa esquelética o que combina com o cálcio é a calmodulina e já na fibra cardíaca não tem calmodulina só tem troponina que não existe em outro músculo só tem no músculo cardíaco quando se a troponina sai elevada nós temos na verdade três tipos de troponina dois deles são mais úteis a troponina e a troponina e elas são muito específicas o hormônio é 0,1 0,1 monogramas o paciente que representa 0,2 monogramas já é suspeito de ter necrose no meu cardíaco e tem 0,5 não se discute esse paciente teve um quarto no meu cardíaco ele teve necrose e fibra cardíaca também começa depois de quatro horas e a grande vantagem da troponina é que ela pode durar até duas semanas já o CKMV dura só 36 horas o CKMV ele é muito útil o paciente que já teve um quarto cinco dias depois ele teve outro trabalho a gente suspeita que ele possa ter tido mais uma necrose a gente dose o CKMV se ele tiver elevado não tem dúvida que ele fez outro infarto ele aumentou aquela necrose então essas duas esses dois marcadores nós usamos então para o diagnóstico se nós tivermos um paciente que tem dor não tem elétron mas tem troponina ele tem um quarto no ST um paciente que tem elétron e tem troponina e não tem dor ele tem quarto no meu cardíaco enfim dois desses três marcadores fecham o diagnóstico de infarto no meu cardíaco quando nós diagnosticamos um infarto no meu cardíaco olha que às vezes o supra desvelamento ele pode ser sutil muitos de vocês acham que possivelmente tem um supra desvelamento V2 e V3 exato você vê que aqui em V2 está vendo supra desvelamento é que é um supra desvelamento aqui em V2 está faltando aqui uma derivação mas tudo bem está vendo D2 tem supra e a VF tem supra quando a gente diagnostica um quarto no meu cardíaco e nós atende o paciente do bom socorro nós temos o primeiro de responder duas perguntas antes de começar o tratamento primeiro ele tem acometimento do ventrículo direito para saber nós vamos fazer as derivações das direitas nós vamos fazer as derivações do lado direito do coração vocês estão vendo aqui o V1R V2R V3R é a mesma posição só que do lado direito vocês estão vendo aqui em V5R então supra desvelamento em V6R também então supra então ele pegou a via direita direito se tiver supra desvelamento nessas derivações direitas ele tem o quadro de VD também a segunda pergunta é em relação a gravidade do infarto se o paciente a maioria dos pacientes chegam com infarto eles chegam com pressão normal até um pouco elevada pela dor eles chegam sem sinais de insuficiência gravida ele chega ao PNEI com a saturação do autogênico normal com aquela face de dor que a gente chama de desconforto perigo mas ele continua ele não tem insuficiência cardíaca morrer dos pacientes 80% chegam nessas condições o Kilipe fez uma classificação que classifica esse paciente sem insuficiência cardíaca com o Kilipe 1 então mortalidade por volta de 6% se for tratado adequadamente se ele fizer a geoplastia mortalidade cai para menos de 3% se por acaso ele apresenta qualquer sinal de insuficiência cardíaca ele já é equilíbrio 2 se tiver desfineca se tiver as retoras morais tiver uma terceira agulha jugular agreditada então ele já é equilíbrio 2 se por acaso ele estava muito desfineca ele estava com a indenha madura ele é equilíbrio 3 e se por acaso ele entra em choque em potência com a corposão que é periférica reduzida esse paciente é equilíbrio 4 vocês estão vendo que a mortalidade ela vai aumentando de acordo com a gravidade do inferno do meu corpo então escondidas essas duas questões diagnosticamos o inferno ele tem VD ele é equilíbrio 1 então nós vamos tratá-lo nós vamos primeiro fazer um acesso venoso com a corposão respirável pode precisar de uma parada cardíaca o nosso venoso ele tem dedicação intravenosa nós vamos dar aspirina sublingual para ele dois comprimidos 100mg sublingual esse A.S. então sobe fácil e vamos aliviar a dor dele porque essa dor dele é pungente é um sofrimento grande para o paciente o melhor analgésico que nós temos até hoje é a morfina nós devemos utilizar a gente pode dar a morfina não vai viciar usando 3, 4 dias não vai viciar ninguém então nós vamos dar a morfina para ele pode ser intramuscular ou intravenoso a gente pode fazer de 4 a 8mg a ampola tem 10mg dificilmente a gente precisar uma ampola inteira a gente faz meia ampola pode fazer 2 terços de ampola a gente pode diluir também em água destilada e fazer diluir 2ml de ampola em 8ml fazer 5ml em V se for preciso a gente faz mais 2ml isso aqui existe toda uma possibilidade aqui e se vocês não dispuserem de morfina pode ser usado também peridina que é também um derivado de uma droga sintética com ação semelhante a morfina não tão eficaz mas é também eficaz mas é também como o géssico tem e se por acaso o paciente é quirip 1 nós vamos usar beta-blockador para ele nós podemos dar o beta-blockador tanto de oral se nós não tivermos entrevedoso se nós tivermos metroprolol proponrolol entrevedoso podemos dar 5mg se nós fizermos nós podemos dar vioral também 40 ou 50mg de metroprolol e proponrolol e se por acaso ele não tem VD nós podemos colocar um nitrato sobre o bingol por que se ele tiver ventrilo direito a gente não deve dar nitrato o nitrato é um vasodotador coronário potente mas é um vasodotador vendoso também potente ele vai diminuir o retorno vendoso se por acaso o paciente tem ventrilo direito no quarto o ventrilo direito já tem pouca musculatura se ele imparsa ele vai diminuir sua força de contração se nós diminuirmos a pressão de enchimento que é dada pelo retorno de 12 retorno de 12 diminuído vai descender menos de ventrilo se ele vai contrair menos vai mandar pouco sangue para o acidente vai chegando com pouco sangue no ventrilo esquerdo ele também não vai preencher as artérias o paciente vai entrar em choque então o paciente que tem perto de viver se nós temos um nitrato subrenol o nitrato ele pode abrir a coronária que às vezes pode ser só um espaço mas por outro lado se ele tiver perto de viver ele vai entrar em choque aí nós vamos ter que dar soro fisiológico a volume para esse paciente ele não vai sair infelizmente isso não vai ser fatal o choque induzido pelo nitrato o paciente com infarto então vocês guardem bem o paciente com infarto nós vamos ter respondido a duas perguntas antes de completar a medicação dele primeiro se ele ele é quilip 1 se ele for quilip 2 nós vemos o beta ele pode piorar a insuficiência cardíaca dele mas se ele for quilip 1 beta o beta o beta o beta diminui o consumo de oxigênio vai reduzir a área de infarto diminui eu conheço vai ter uma série de montagens o nitrato evidentemente que tem um espasmo ele vai diminuir esse espasmo e também diminuindo o retorno de a duas vai diminuir o trabalho do coração se não tiver a medicação não vai ter problema nenhum tudo bem essa é a conduta no pronto-socorro alguma dúvida alguém quer fazer alguma pergunta então tá bom em seguida nós vamos encaminhar o tratamento desse paciente se nós pudermos lá se o paciente for para fazer sinicoronarografia o ideal o paciente que chega no pronto-socorro com o perto-socorro é a gente providenciar de imediato uma sinicoronarografia que na sinicoronar pode identificar a coronara ocuída e pode abrir essa coronara com angioplastia com o balão aquele coágulo recente mole coloca o balão fechado dentro do coágulo e insufla o balão o balão vai esmagar o coágulo e vai abrir a coronara e geralmente esse balão quando insufla ele vai também abrir um estente que havia entrado fechado com o balão o estente vai manter aquele coágulo desmagado na parede de artéria e restaurando o fluxo do coronário interrompendo o infarto no campo se ele for para a sinicoronarografia nós vamos dar para ele no ponto-socorro ainda clube do abril de oral nós podemos dar 4 a 8 comprimidos de 75 mil anos de clube do abril para ele para já ir prevenindo já com a matramose poderia colocar o estente o estente predispõe a formação de trânsito então o ideal é que nos primeiros 90 minutos se nós conseguirmos fazer um paciente de vacina coronária para a fila e fazer a jooplastia nesses 90 minutos a mortalidade fica a menos de 2% é o ideal mas se a gente não conseguir até 36 horas vale a pena ou então quando a gente atende o paciente não há possibilidade de fazer uma angioplastia na hora aí nós fazemos a trombólise com droga depois da trombólise a trombólise vai é 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 agro mas não totalmente ele vai continuar com a lesão exiló então ele deve fazer a sinicoronar grafia para acabar de abrir e colocar o paciente então a indicação da geoplastia de resgate da geoplastia de salvamento é nos primeiros 90 minutos até 36 horas vale a pena o paciente chegar nessas 36 horas ele fazer então uma sinicoronar grafia se até esse tempo o coágulo dá para dilatar depois de 36 horas o coágulo já endureceu e já retraiu então vai ser difícil conseguir esmagar esse coágulo se por acaso nós não dispomos de uma sinicoronar grafia nessas ideias de imediato nos primeiros 90 minutos nós devemos fazer a trombose usamos então a droga trombolítica que pode ser estreptocinato é a mais usada no Brasil que é a mais barata a alteplase a uroquinase e essa trombose deve ser feita nos primeiros seis horas depois de seis horas a probabilidade da gente conseguir provocar uma lise nesse coágulo é menor o coágulo já está mais endurecido depois de 12 horas não adianta fazer depois de 12 horas nós vamos expor o paciente a hemorragia que o risco de trombose tem 3% de risco de fazer um AVC hemorrágico que é muito grave então depois de 12 horas não vale a pena impor esse risco ao paciente e depois de 6 horas só se o paciente tiver a quíripe 2 é um paciente mais grave o paciente chegou a quíripe 1 e 8 horas de dor não passa nada não vai não vão colocar o risco para fazer se está bem o inferto vai se retrasar não vai ter deixar grandes sequelas então trata o inferto com tratamento clínico como eu sinto para vocês então a conduta em relação ao paciente de trombose é se dispuser de uma geoplastia de resgate a gente deve fazer os primeiros 90 minutos se não dispusermos nós devemos fazer uma trombose e depois procurar fazer uma assina coronária se for o caso dá até para transferir o paciente para outra cidade depois que eu fiz a trombose o paciente está estabilizado alguma pergunta atualmente o melhor o melhor trombolítico é a tenecteplase que age mais rápido que é injetada em bolo direto na veia a estreptocinase tem que ser dividida em 100ml de soro do cotado o fisiológico e injetar durante 30 a 60 minutos a tenecteplase é feita em bolo então ela destrui a coronária muito mais rapidamente é feito direto 1,5mg de peso e é injetado em bolo em 10 segundos mas infelizmente essa é cara em todo hospital que a gente tem condições de utilizar a tenecteplase a gente usa mesmo a estreptocinase memoria alguma dúvida em relação ao fangólico vocês estão acompanhando tem hora que eu tenho que perguntar que às vezes tem internet aqui na depois que o paciente foi feito nessa primeira providência o trombólico o trombólico ele vai continuar usando outro integrante pequetário que é o providão nós vamos passar para ele a estatina na maior dose possível 40g de sivassatina 40g de rosovassatina 80g de provassatina ele vai usar inibidor de ecobrar e vai usar um anticoagulante esse anticoagulante a gente usa enoxaparina geralmente e esse anticoagulante se ele fez a trombólise ou se por acaso ele fez um impacto e não fez nada agora se ele fez uma geopatia e colocou um estente ele não vai precisar de anticoagulante porque o estente desmagou o coágulo de encontro à parede da coronária então aquele coágulo não tem contato com a circulação do céu então o professor fazia os trabalhos mostraram que não há necessidade de usar anticoagulante com anticoagulante se a gente fizer a trombólise esse anticoagulante é usado também durante uma semana como não de um instável e aqui vocês estão vendo exemplos de pacientes que fizeram trombolíticos isso aqui no início estão vendo aqui em 1989 quando se usou começando a usar trombolíticos usavam uma dose de 750 mil unidades estão vendo um paciente com sucro para desveramento após os trombolíticos você vê que abaixou o ST a hora que a coronária recanaliza o ST abaixa imediatamente então você vê que abriu a coronária mesmo com uma dose pequena estreptocinase aqui um paciente também e aqui três horas de dor estão vendo supra desveramento abaixou o supra e aqui um paciente que chegou com seis horas de dor estão vendo que ele tinha um infarto aqui com supra desveramento importante na parede anterior V1 V2 V3 V4 foi feita estreptocinase 1 milhão e 500 unidades que a dose é preconizada atualmente vocês observam que o infarto continua do mesmo dia quer dizer depois de seis horas de dor não adianta muito fazer estreptocinase ou se o paciente está bem não adianta isso foi só a experiência mundial que mostrou isso então todas diretrizes atualmente recomendam usar trombolíticos somente nas primeiras seis horas ou então se o paciente tiver muito grave quilo de 2 ou mais aí você faz porque o paciente já está grave mesmo se causou uma chance pequena de desfazer o coágulo já vai ser um dia esse aqui é um paciente que chegou uma hora de dor não tinha VD foi feito aqui as ervações direitas V30 não tem supra foi dado nitrato sublingual e você vê a coronária continua fechada então realmente não era um espasmo em cima de um trombo como ele já há pouco tempo 18 uma hora podia ser um espasmo mas não era a coronária fechada aí foi feito o trombolítico você vê que o ST abaixou então a trombolese realmente é o mesmo útil no paciente que não dá para fazer a geoplastia que tinha um paciente de 51 anos com uma dor reesternal com uma hora de dor ele teve um infarto e foi passado um balão aos 38 anos de idade quer dizer isso foi ele estava com 51 anos então foi há 13 anos atrás há 13 anos atrás o SUS não autorizava colocar estente então se fazia o paciente chegava com o infarto fazia geoplastia com o balão só dilatava não fazia não deixava estente mas esse paciente ficou até 51 anos sem problema ele usava as drogas para tentar prevenir o infarto mas ele acabou fazendo outra dor prolongada chegou com o quílip 1 e o eletrocardiograma dele era esse o eletrocardiograma que tinha um supra-desvelamento D2 D3 AVE esse paciente foi para a cinecoronar a grafia no dia seguinte quando ele chegou a troponina dele era normal mas no dia seguinte ele mostrou que ele já estava com um quarto CKMB e a troponina elevada a cinecoronografia mostrou com a injeção de contraste no coronário esquerdo que ele tinha uma descendente anterior meio tortulosa mais férvia e tinha aqui a artéria circunflexa com adesão importante vocês estão vendo que esse efeito de enchimento aqui é uma placa de etnolo comprida mas a coronária está aberta não tem problema mas a injeção de contraste na coronária direita mostrou que a coronária direita quando chega aqui ela interrompe ela era para estar irrigando até a ponta do coração no entanto ela está aqui ocruída então o paciente estava fazendo impacto na parede inferior para o oclusão da coronária direita a ventricografia mostrou que a parede anterior isso aqui é a diástola que nasceu você vê que a parede inferior ele não contraia ele estava fazendo infarto então essa parede inferior foi passado aqui um cateter guia vocês estão vendo a ponta do cateter guia aqui aqui o local da fusão cateter guia e aqui foi colocado então um balão aqui do local e foi insuflado vocês estão vendo o balão aqui insuflado naquele local que a coronária estava excluída e aqui a injeção de contraste depois foi retirado o balão e ficou aqui o estente abrindo a coronária olha como é que era uma coronária grande quer dizer esse paciente teve a parede inferior dele o ST abaixou teve sol na parede inferior dele muitas vezes não tem onda R aqui e tem muita célula que está atordoada chamada miocardistana aquele miocardio que estava isquêmico que foi reperfundido mas de um momento ele não volta a funcionar ele demora um tempo mas não tem mais o sul para desveramento isso aqui é o outro paciente de 48 anos paciente às 23h45 após o detalhe teve uma dor construtiva estermal teve de aparese e chegou no PS 1h15 chegou então uma hora e meia depois ele era atabagista de 20 gás por dia sedentário o paciente chegou com a pressão excretamente elevada mais quino que 1 e o elétrico aerograma dele mostrava que tinha um supra desvilamento de V1 até V4 em um infarto anteropical ele foi levado para a sine coronária gratia a injeção na coronária direita mostrava que a coronária direita tinha pequenas irregularidades mas não tinha obstrução exeção de coronária esquerda mostrava que ele tinha uma circunflexa aqui sem problemas só com irregularidades e a descendência anterior estava ocorrida aqui na origem ela vinha aqui era para irrigar até a ponta do coração no entanto ela está aqui ocorrida provocando aquele infarto na parede anterior não chegava a ser anterior extenso que ele tinha circulação colateral aqui vocês estão vendo que dá até preencher um pouquinho a coronária que está vindo dessa circunção desse ramo de algodão aqui está mudando um pouquinho de circulação colateral aqui vocês estão vendo a parede anterior que não estava ainda contraindo e foi feito então o passado aqui um catéter guia e aqui vocês estão vendo isso o balão suplado dilatando aquela oclusão da coronária aqui vocês estão vendo aqui no contato contraste no balão balão catéter guia e aqui a coronária depois de reperfundida se vendo irrigando até a ponta do coração o ST dele abaixou logo depois esse aqui é o outro paciente que chegou com 50 minutos de dor o paciente era um paciente de 51 anos que tinha vários fatores de risco ele apresentava esse elétrico com D2 D3 AVF um infarto na parede inferior ele não tinha GD e quando foi dado nitrato para ele a coronária abriu e aqui está o elétrico dele que na verdade ele não tinha ocorrido a coronária ele estava com a coronária fechada com um espasmo que era em cima de uma placa de heterônomo esse paciente tinha uma placa de heterônomo que o ST dele formou o colágeno que estava aqui fechado a coronária mas ele ia apertar você vê com nitrato como ele não tinha em VD o nitrato abriu e voltou a reperfundir e isso que em VD aquela corrente de visão desapareceu então vocês estão vendo aqui se o paciente não tiver em parte VD principalmente nos primeiros momentos na primeira hora vale a pena no nitrato que às vezes pode ser isso aqui é chamado angina de prismeta na verdade é avoriante de prismeta e a prismeta verdadeira o paciente não tem lesão coronária e aqui no caso esse paciente tinha lesão coronária então era avoriante da angina de prismeta bom o tratamento do infarto de miocard sem supra desenvolvimento do segmento ST procura evidenciar a sinicoronarografia nas primeiras 36 horas ele deve ser tratado com o mesmo tratamento que no angino estágio vocês se lembram só aquelas partes do nitrato que ele pode ser espasmo aspirina o anticoagulante o vetablocador e a cobrá estatina e de preferência o tirofibã ou a psiximag mas na verdade a gente dá o clorrogão mesmo essas drogas são muito caras não são disponíveis como rios dos hospitais então o tratamento é o tratamento da angina instável a diferença é que na angina instável a gente não precisa fazer a sinicoronar de mediano a gente às vezes pode até dispensar a sinicoronar com a exame invasiva mas já no infarto ST geralmente tem uma lesão grave aqui vocês estão vendo o paciente que apresenta que o infarto no ST olha aqui o tamanho dessa lesão que ele apresentava está passando um fiozinho só aqui coronário está febre é por isso que ele não fez o infarto ele infartou só subindo a carne durante uma oclusão que ele esteve fechado mas a coronária abriu pelo ADP que foi acumulando abriu a coronária essa aqui é uma paciente de 50 anos essa paciente aqui ela estava de férias em Belo Horizonte estava voltando de férias era um paciente era solteiro era fumante ela deu entrada lá no hospital deu entrada no hospital que ela estava viajando a Fernão Dias e ela deu entrada no hospital com 3 minutos de dor a dor dela tinha que começar 3 minutos antes ela estava vista ela chegou com pressão um pouco elevada e olha que esse elétrico dela aconteceu um super desenvolvimento em D2 D3 havia essa dor dela ela falou que havia durante a viagem havia apresentado já 3 episódios de dor quando ela passou no trevo de Pozo Alegre ela resolveu entrar em Pozo Alegre com medo de continuar ela quase chegando no hospital e voltou outra vez então ela chegou no ponto de socorro com esse elétrico e fez as derivações direitas e deu o supra desveramento nas derivações direitas então não foi dado nem trato para essa paciente e essa paciente logo em seguida o ST abaixou a dor passou o ST abaixou quer dizer a dor cessou espontaneamente ela foi tratada com um blocador de cálcio tratamento com angina instável que era angina instável a dor dela foi de curta exoração e ela para evitar esse caso foi dado um blocador de cálcio não foi dado um trato ela evoluiu ela passou a noite bem sem problema de manhã ela apresentou a dor outra vez vocês estão vendo aqui durante a dor supra desengual o segmento ela foi levada de imediato para a cinecoronarografia e na cinecoronarografia mostrou que as coronárias elas eram normais ela não tinha placa de aterômbia nenhuma coronária aqui a coronária esquerda aqui a coronária direita que ela aquela onde tinha aquela área de corrente de lesão você vê que a coronária limpinha ela fez então um espasmo isso aqui tem angina de Prince-Metal angina um espasmo numa coronária aparentemente normal que não tem nenhuma lesão numa placa de aterômbia a metriclografia mostrou que ela tinha um coração contraído perfeitamente então na agenda de Prince-Metal o tratamento é dado no locador de caos um antagonista de caos foi dado na ludipina para ela na verdade o espasmo da angina de Prince-Metal ele se desconhece e previne mais como antagonista do caos porque com nitrato nesse caso aqui o tratamento de caos é a primeira escolha então o paciente representa então um espasmo de coronária o que que ela fez o espasmo isso é meio misterioso ela ela estava tranquila de férias a única coisa que ela era comente e a nicotina realmente ela pode realmente levar para a disfunção endoteral só vou mostrar mais um caso para vocês esse aqui é um paciente de 25 anos labrador esse paciente ele teve um episódio febril ele teve sintomas de resfriado e no dia seguinte ele teve uma dor precordial que piorava com a movimentação aí ele foi no pronto-socorro lá no pronto-socorro da cidade dele ele foi medicado com dicrofenac e a dor passou na madrugada do outro dia a dor piorou e ele foi então encaminhado para o hospital o único antecedente dele é que tinha uma fratura no vejo alguns anos antes e era um paciente um labrador que fazia o trabalho todo no rural e jogava futebol jogava fim de semana jogava futebol ele chegou no hospital em Quiripiú com esse elétrico aerograma o que vocês acham desse elétrico aerograma no paciente de 24 anos vocês enxergam alguma alteração ele está suprando parece que em todas as derivações D2 D3 AVR também vocês estão vendo aqui na V2 também tem um supra é um paciente com uma dor no peito com esse elétrico aerograma e foram dosados de marcadores de necrose que deram positivo se a KMB é a troponina dele que é positivo tem jeito de afastar o impacto do meu cárdio desse paciente o que vocês fariam se pegar os pacientes nessa de 24 anos com supra o desvelamento dor no peito e com necrose no meu cárdio marcador de necrose positivo CPK dele elevado CKMV de 204 troponina de 1,4 troponina 0,1 CKMV até 25 o que vocês fariam com o paciente se vocês expusessem de angioplastia sinicoronarografia direto para a sinicoronar não é? O que foi? Injeção de contraste na coronária esquerda absolutamente normal na coronária direita normal também não tinha lesão nenhuma a ventriculografia mostrava que a parede inferior dele não contraria e tinha hipocontratividade e a fração de reação dele estava 0,40 ao reduzir a fração de reação ele só contraia a parede anterior quer dizer um paciente que tinha célula cardíaca morta aumentando o CKMV tinha supra desvelamento e tinha coronários normais e não tinha espasmo o ECA do Gama mostrava que estava com a fração de reação pouco comprometida que serásse que esse paciente poderia ter ele teve uma mil pericardite a pericardite também supra desvela o segmento do CKMV geralmente ele supra desvela em várias derivações não só você vê que aqui ele tem não só D2 D3 OVF mas ele tem também aqui na parede anterior D2 então o paciente aqui D1 também um paciente que a gente suspeita de 24 anos suspeita que ele tem uma pericardite uma dor que piorava com a movimentação ele não experimentou aquela posição de travesseiro que é contra você apertar no peito ele não fez isso mas ele faltou fazer isso quer dizer é um paciente que tem na verdade uma mil pericardite não é só pericardite porque ele teve necrose no caro e teve uma área que não contraia então ele tem uma mil pericardite provavelmente virótica você vê que ele apresentou os sintomas de respirar mas a mil pericardite então o diagnóstico diferencial aqui é uma pericardite principalmente se tem cometimento do mil cardeal e altera os marcadores mas como é que nós vamos ter certeza somente se a gente fizer uma cínica ou uma grafita você imagina se esse paciente tivesse feito um coágulo mas acontece a pessoa tem um hiper problematizante com gente ele faz um coágulo que obstruiu a coronavírus e a gente não tentou desobstruir deixar ele perder essa parede e isso tudo e esse paciente recuperou passados uns dias o hereto dele normalizou a fração de injeção também normalizou mas provavelmente ele vai ficar com uma sequência nós vamos ter uma aula de cardiopatia vocês vão ver que grande parte das cardiopatias dilatadas são pacientes que tiveram uma miocardite alguma época na vida muitas vezes assintomáticos se não atingiu o pericardite essa miocardite não vai dar dor a pericardite dói mas a miocardite não dói uma reação é um chifrado lipo-monocitário do meu pé mesmo com necrose ou com as fibras cardíacas pode ser em dor as fibras a sensação de dor provocada pela acidose provocada pela ação diacótica mas a miocardite pode ser em dor absolutamente dor mas atinge o pericardio da dor e da sucra de isolamento tudo bem? professor você pode passar para mim com a setinha do mouse em cima do sul para desnivelamento por favor aqui você está vendo a festa? estou agora ficou mais fácil obrigada viu? nada mais alguma pergunta? professor o V5 e V6 também está por supra parece que tem um pouquinho você vê que não estava tem supra é simples quando tem alterações em várias derivações a gente suspeita de pericardio mas nesse caso aqui a hora que você vê marcador de necrose e na maioria das vezes que a pericardio não pega atrito de pericardio e a pericardio logo em seguida ela tem uma exudação de líquido e afasta o pericardio visceral do coração então não tem aquele atrito o atrito não é comum a gente pegar da pericardio as vezes pega no começo depois aparece então a ausência de atrito não afasta a pericardio mas essas alterações em várias derivações fazem a gente suspeitar de pericardio mas quando a gente vê que tem decórdio da pericardio quem garante que esse exercício não possa ele não tenha teras carota nessa idade praticamente não existe teras carota mas quem garante que ele não possa ter feito um toág quem garante que não tenha uma hiper probabilidade congênita ou adquirida inclusive uma coisa que atualmente uma coisa que tem dado muito impacto no meu cárdio inclusive em pessoas jovens é a covid e covid ele pode induzir alterações anticorpos antiplaqueta e fazer trombos brancos de plaqueta e o paciente fazer ocruir em vários casos que vão sendo presenciados em parte no meu cárdio por covid é por trombos de trombose trombose de pequenos vasos inclusive inclusive às vezes você tem infarto no meu cárdio lesões típicas de infarto na necrose você faz assim em coronário não tem coronário a grande ocorrido inclusão de microtrombos e microtoronárias devido a essa hipertura então o covid é uma condição que pode provocar perfeitamente e pode ser também um trombos que é feito às vezes o paciente faz uma fibulação antreal coroxística forma um coágulo e faz um embolido coronário então isso não tem jeito de excluir a não ser com a sinicoronária grafísica hoje tem um exame não invasio que chama sininon coronário anjotum anjotum de coronária então uma tomografia com contraste dá para também perceber pelo menos grosseiramente se tem oclusão de grandes coronárias mas anjotum não é qualquer que não são as tomografias normais são tomografias que dão cortes são 60 cortes por segundo ou mais porque uma tomografia normal dá cortes de vários segundos então você não consegue uma imagem de coração em movimento vai sair tudo borrado bem na próxima semana nós vamos ver então pede ou miopatia qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem perguntar no ambulatório vamos ver vários pacientes com cardiopatia isquêmica no ambulatório hoje mesmo tinham vários pacientes tinham pacientes com angina tinha um paciente que fez angiopatia enfim no ambulatório nós vamos ver que não falta paciente com cardiopatia isquêmica qualquer dúvida então passamos as ordens para tentar responder desculpe o atraso de hoje mas esse amor é que nem a gente já perde a mão passou a mão sobrecarregou o ambulatório quem não pegou a chamada no início o senhor anotou aí ou como é que é não 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 é porque eu tinha eu estava no ambulatório eu cheguei depois da chamada acho que tem uns mais alguns alunos aí também não o nosso nosso atrasão do bem o nosso começou sem o ambulatório já era mais de quatro horas e na porta do ponto de socorro teve uma mulher lá que desmaiou na verdade era uma reação de conversão mas eu tive que ir lá atender eu estava na frente dela tive que ir lá tomar um pulso e ela estava com pulsação normal foi mais uma conversão bicicletora mas também atrasou mais então eu cheguei aqui já era quatro e vinte então no começo não fiz a chamada ah então então não vai ah então beleza valeu um abraço então tá bom até mais um abraço bom fim de semana bom fim de semana bom fim de semana só não vejo até a semana que vem bom fim de semana Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto